Puxa no apaixonado Vem, Caldas, Calvi Puxa no apaixonado Tô jogando, ai meu Deus do céu Tô bebendo de jeito que eu não bebi a saudade do dia Quando eu olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Ele é tão gostoso Faz o mal do meu Deus Quero sentir seu cheiro Tô gritando socorro Então o que? Tô gritando socorro Tô gritando socorro Oh, 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 oh Nesse eu tô por suar Ai, não Tô lá dentro do seu amado É que eu tiro o fórum? Tô com raiva Ah, 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 ah